Bem vindos galera, tudo bem com vocês? Lucas aqui, estamos de volta com o Castle Store Pessoal, esse vídeo não vai ser uma série, tá? Vai ser um breve resumo da última atualização que teve no Castle Store Ele ficou, se não me engano, 5 anos em beta e agora foi lançado finalmente Vai ter várias outras atualizações, né? Como sempre vinha tendo, só que dessa vez o jogo foi lançado Tanto é que ele ficou até mais caro na Steam, tá? 45 reais, mas vale muito a pena, beleza galera? Então, bora lá pro vídeo Beleza galera, a primeira coisa que mudaram, mano, foi a interface aqui de entrada, o layout, mano Ficou bem mais atrativo, ficou muito bonitinho, desenhadinho E bora lá pras coisas novas que foram implementadas no jogo, beleza? Vou colocar aqui no sandbox Agora no Castle Store tem um modo livre, galera Muito parecido com o do Minecraft, onde você não tem limite nenhum de construção Onde você não precisa ficar craftando as coisas, pegando todos os itens Eu vou mostrar esse modo pra vocês aqui, justamente pra não ter que ficar jogando Pra mostrar todos os scrapes e todas as classes uma por uma Eu já posso pegar direto, beleza galera? Então vai dar uma adiantada aí no vídeo pra vocês Beleza, sandbox, mano, estamos aqui no modo criativo Não, na verdade ainda não é o modo criativo, tá galera? O modo criativo ainda eu tenho que habilitar ele aqui De início aqui o que a gente já percebe, galera, é o novo bioma Bioma de neve Além da neve, eles mudaram um pouco a grama também Agora tem um tom mais claro e outro mais escuro Quer dizer que tá um pouco maiorzinha a grama Os matinhos, eles mudaram também Tem uns maiorzinhos, outros menorzinhos Igual fizeram com o ferro e o ouro Você vê que tem um ferro mais concentrado Então mexeram num gráfico também, ficou muito legal, mano Quando eu vi neve, eu falei, nossa, que fera Mas bora lá então pros crafts E depois por último a gente vai pras classes novas Que implementaram no jogo, beleza? Aqui tá nossos bricktons aqui, ó Os bricktons bonitinhos Bricktons lá, tchudu Vocês vão ficar no tchudu por enquanto aí Que o objetivo desse vídeo não é jogar com vocês Pra você entrar pro modo livre aqui, pessoal É só você vir aqui em settings Tugly, debug menu Clique aqui em install building mod Aí vai ficar aqui em cima, debug mod é o modo livre, beleza? A gente pode colocar qualquer coisa que ele vai construir Sem ter que, tipo, que os bricktons virem aqui E fazer tudo bonitinho e tal É bem legal É bem legal pra, tipo, você fazer umas construções Uns castelos, assim, só por zoeira mesmo, sabe? Bom, vamos lá pros crafts, galera A primeira coisa nova aqui na aba de produção Que tem, tem dois itens novos, né? A fornalha já tinha Tem esse tronquinho com o machado em cima Que é a primeira coisa que você tem que colocar no jogo, né? Primeiro você coloca os bricktons Coletar madeira E você usa esse item aqui pra refinar ela, beleza? Pra transformar ela em madeira utilizável Você não faz nada sem esse tronquinho aqui, beleza, galera? Sem esse tronquinho aqui não tem como Você construir stockpile Prateleira pra armazenar armas E todos os outros itens que requerem madeira refinada Então você tem que pôr ele Construir ele logo de início, beleza, pessoal? Vamos fazer um teste aqui, mano? Esse... No modo livre dá pra você spawnar uns bricktons Ai, meu Deus do céu, mano Ele caiu o voandeiro Ai, meu Deus Mas faz mal não Enquanto a gente vai falando sobre os outros itens, né? Deixa eu... Eita, mano, coloquei um aqui Vamos pôr Vamos pôr eles cortar árvores Aí você clica em cima aqui, ó, galera Do tronquinho Produzir Placa de madeira ali, talvez aqui, eu acho Aí, beleza Esse é o primeiro item que foi implementado aí Agora o segundo item de produção aqui É essa mesa de trabalho aqui Que é loom Eu não sei o que significa Mas eu sei pra que ela serve, tá? Ela produz tanto tecido Quanto corda O tecido é pra fazer o chapéu do arqueiro Pra fazer o chapéu do mago, né? Que agora tem mago também São classes novas que tem aí Eu vou mostrar pra vocês mais pro fim do vídeo E aqui está, galera, ó E corda eu acho que é pra fazer ponte Não sei se dá pra fazer mais alguma coisa com corda Acho que mais pra ponte Se tem, eu não sei ainda Não joguei muito, tá, galera? Então eu não sei Aliás, pessoal Se vocês quiserem uma série, mano Deixem aí nos comentários Que eu vou estar fazendo lá no meu canal secundário Que também vai estar aí na descrição Beleza? Eu vou fazer uma série se vocês quiserem Com essa nova atualização de invasão, mano Acho que vai ficar muito legal Então deixem aí nos comentários se vocês querem E também se inscrevam no novo canal lá, tá, galera? Vai ter bastante castor lá Factor Tem joguinhos diferentes aí Beleza Na aba de produção aqui O que tem de novo é esses dois itens E agora na aba de crafting Temos a Ork Band, né? A Ork Band Vamos pôr ela aqui desse lado Na Ork Band, galera Você consegue craftar Tanto lanceiro, né? Halber Alabardo Alabarde Sei lá, acho que É aquele Aquele cara que fica Tipo com uma lança na mão, sabe? É bem bacana E os arqueiros normal, tá? E aí também a lanterna de Watt Que é pra iluminar, se eu não me engano Agora vamos forja Forja continua normal, galera É um item novo É um craft novo Eita Só que eles quiserem deixar mais complexo E com a forja você consegue craftar Os Os Knight Os Kina Que faz espada Capacete E escudo, beleza? Vamos vir aqui Vamos ver o que mais tem de jogo Acho que eu vou pôr todos Daí a gente vai um por um, beleza? Laboratório Aí vai ficar melhor Agora é mais rápido O vídeo Laboratório Isso aqui é altar E isso É um shop Máquina shop Alguma coisa assim Beleza Isso aqui é o laboratório Pessoal Com o laboratório dá pra craftar Explosivos Alquimista 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 é tipo É aquele cara que tem um saco de bomba E sai jogando bomba Tá ligado? Tipo ele enfia a mão no saco E manda a bomba pra todo lado Que é uma nova classe É nova classe também E também dá pra fazer a bomba, né? Então esse é bem legal também Esse aqui é o altar Se eu não me engano Deixa eu ver se eu confundi o nome Mas eu acho que esse é o altar E o outro shop É, não preciso nem ver Esse aqui é o altar E com o altar você crafta Todas as sentinelas, tá? E também o mago O kit de mago Aqui tá artificer Uma coisa assim Mas é mago E por último aqui o shop Que você pode craftar Tanto as armadilhas Quanto as bestas Que são É a nova classe também Então o jogo ficou um pouco mais complexo Você tem que craftar tudo, tá? O que tem mais de item Que dá pra fazer de novo Que envolve a fornalha Deixa eu ver se você pega uma fornalha aqui É vidro, tá? Eu não sei pra que o vidro serve Mas É... Tem como fazer vidro também, tá, galera? Aqui dá pra fazer o ferro E o vidro Pra fazer vidro Você precisa de De pedra minerada Sem ela ter se transformado em Um bloco Então Com isso você consegue fazer Pedra O que mais que temos aqui Que eu acho que de craft novo É isso aqui, galera Basicamente são esses itens aqui Esses quatro Não, cinco itens Seis com a Não Minto Seis Sete itens Novos, tá? Basicamente são esses os itens Que foram implementados aí Ok Agora vamos pras classes, beleza? Deixa eu colocar aqui Vamos começar aqui pelo Pelo alabarde Meu Deus do céu, mano O maluco já cai lá Tipo Já nasce morrendo É que eu não consigo É que eu não consigo, cara O bagulho ia ficar ali em cima Enfim, né Esse aqui é o alabarde, galera Muito bonitinho Cai mais um aí, por favor Cai no doce Ele é uma tropa de infantaria Que vem com essa lança na mão, né Eu prefiro chamar de lanceiro Ele dá dano pra caramba, velho Ele dá muito dano Só que ele Toma dano também Porque ele Ao contrário do Kina, né Ele não tem escudo, né Cadê a gente Espanar um Kina aqui Cai aí, mano Cai aí Então bem massa Você ficar pra cá Porque você não é apresentado aqui Porque você já Estava em outras atualizações Beleza Agora vamos pro Pra besta aqui, né, mano Que é o Que tem a besta na mão É tipo um crossbow, né Bem bonitinho Ele é parecido com um arqueiro Só que, se eu não me engano Besta dá mais dano, tá Galera Normalmente Teoricamente Besta dá mais dano Só que ela demora mais pra recarregar Vamos colocar aqui O alquimista Que é o Cara que joga bomba Tipo o kamikaze Joga bomba Eita Ele já chegou Tomando dano, hein Vai mais um lá Pra que não Toma dano dois Eles não caem de pé, mano Beleza E agora O mago, galera O mago Ele tem duas opções Você pode Atacar o seu Usar ele pra atacar, né Atacar seus inimigos Os corruptions Ou outros brichtions Se você tiver Tiverem o x1 Ou você pode também Utilizar ele De forma De suporte Se você clicar Com o botão direito Em cima dele Ele tem como Você tem a opção De você Colocar pra ele Realar a vida Dos brichtions Que estão dentro Do range dele Dentro dessa bolinha Então ficou bem legal Dá pra você usar Ele de duas formas Basicamente é isso, galera As novas classes São essas Quatro, né Uma, duas, três, quatro Classes E também tem novidades Nos corruptions, galera Agora os corruptions Estão um pouco mais fortes Que colocar esse Warlock Warlock Corruptions Eita Ele não vai Ele não vai vir Ele não vai vir Vamos lá Depois de um tempo Ele spawna em volta dele Ele é como se fosse um mago Ele spawna Vários corruptions Ele é um mago Ele tá dando tiro Tá ligado Bem mago Olha lá Mandaram bomba ali Os blocão aqui Da bombinha Eita Vamos ver se a gente Consegue matar ele Vai lá As bestas Eita, velho Deixa eu spawnar Mais uns aqui Senão nós vamos conseguir Não vamos conseguir Matar o corruption, velho A besta Vai, besta Aí, beleza, galera Matamos ele aqui Então, basicamente É isso, galera São várias as novidades Mano, eu acho que eu deixei Algumas coisas de fora Mas, enfim O mais importante Eu acho que eu passei Aqui um vídeo pra vocês Beleza? Que foi o bioma, né, mano Agora tem neve Cara, eu curti muito a neve Ficou muito bacana E as novas classes Também eu curti bastante Principalmente o mago Eu acho que das três Das quatro novas classes aí Eu curti mais o mago Do que as outras Eu acho que eu vou usar mais Principalmente em X1 Que eu jogo contra o Rick Então vai ser bem legal Bom, galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí, beleza? Deixem aí nos comentários Se vocês querem uma série Desse jogo Se vocês quiserem Só se inscrever no canal Que vai estar ali embaixo Aqui embaixo na descrição Que eu vou estar fazendo Lá no meu canal secundário Beleza? E eu quero muito fazer Essa série de invasão Nesse lançamento Do Castle Storm Mano, tá muito Fera de jogar Beleza? Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado aí Por terem assistido Se possível Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Lá valeu o vídeo E deixa um comentário Valeu Fui! Dá tchau aí, gente Dá tchau Dá tchau aí, gente Olha os olhinhos deles Meu Deus Lá valeu o vídeo Lá valeu o vídeo Lá valeu o vídeo